Se você está precisando de inspirações de looks para o Natal, chegou no vídeo certo! Hoje trago vários looks para as diferentes formas de comemorar o Natal e eu espero que vocês gostem! Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo especial de final de ano e desta vez vamos falar um pouquinho sobre o Natal. Como vocês sabem, existem várias formas de comemorar o Natal, das mais despojadas e casuais às mais sofisticadas. E hoje nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Mas antes de começar o vídeo, já vou pedir aquele like logo no início, vou pedir também que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque me ajuda bastante por aqui. Bom gente, como eu estava falando anteriormente, o Natal pode ser comemorado de várias formas diferentes. Tem aquelas famílias que fazem um jantar mais casual, um churrasco, uma coisa muito mais despojada. E existem famílias que vão até a jantares em clubes, em restaurantes, o que vai requerer aí um visual um pouco mais elaborado. Para começar esse vídeo, separei a forma mais comum que existe de comemorar o Natal, pelo menos aqui no Brasil, que é o Natal em casa. E aí pode ser na sua casa, na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, na casa da sua avó, da sua tia, enfim. Esse tipo de comemoração, onde todo mundo vai para a casa de alguém. Esse tipo de comemoração vai requerer um certo feeling da parte de vocês. Porque pode ser uma ocasião super casual, um churrasco. Mas também a família pode optar por fazer um jantar um pouco mais refinado, mesmo que em casa. E aí com esse feeling você vai saber para que lado você irá com o seu look. Se você perceber que é um jantar um pouco mais chique, um pouco mais sofisticado, você pode escolher os vestidos para esta ocasião. O ideal é que seja um vestido num tecido um pouco mais enriquecido, com detalhes um pouco mais elaborados. Mas aí pode ser no comprimento que você achar melhor. Eu sempre vou sugerir o comprimento midi e longo, porque eu acho que eles são mais confortáveis. Já que muitas vezes o vestido curto, quando você senta, ele sobe demais. Você precisa ficar se preocupando quando vai sentar, quando vai se movimentar. Mas é claro que a escolha é sua. E a cor também fica de acordo com o seu critério. Eu sou super temática, gente. Eu amo usar vermelho, amo usar verde, dourado no Natal. Mas é claro que é uma ocasião que você pode optar aí pela cor que você gosta mais. Outra opção para esse jantar um pouco mais refinado, um pouco mais sofisticado, é o macacão. O macacão, por ser uma peça única, é muito fácil de montar um look. Já que você só tem que se preocupar com o calçado, com a bolsa e com os acessórios. Já que ele já está prontinho ali. O único problema do macacão é o banheiro, né gente? Então se você gosta de tomar uma bebida alcoólica, se você vai muito ao banheiro, tem que pensar se ele não vai te atrapalhar mais do que ajudar. Mas com certeza é uma peça chique, que traz elegância de forma natural para o seu look. Agora, se você já sabe que é uma reuniãozinha em casa, que não tem nada de sofisticado, que é mais casual, mais despojada, você pode optar pelo conjuntinho de blusinha e shortinhos. Aí pode ser uma regatinha, pode ser um cropped, pode ser uma camisetinha. O shortinho também pode ser em alfaiataria, pode ser aquele modelo mais despojado, que vem com elástico na cintura. Você pode optar pelas rasteiras, pelos tênis, tudo optando pelo conforto. Outra opção também é o macaquinho, que pode deixar seu visual um pouco mais arrumadinho, um pouco mais elaborado e com certeza será muito confortável para esta ocasião. Bom, e nesse tipo de comemoração em casa, em família, nós temos também o almoço do dia seguinte, o almoço do dia 25, que é o lê-sobrê, né, gente? Comer tudo o que sobrou da noite de Natal. Falando em ceiar em noite de Natal, já deixa aqui nos comentários se a sua família espera até meia-noite para comer ou se vocês comem antes, que é uma curiosidade que eu tenho bastante. Da minha família não tem essa, gente. Seis horas da tarde a gente já está comendo e continua comendo até meia-noite. Mas aí cada um tem o seu jeito de comemorar e eu quero muito saber como é a forma que vocês comemoram. Bom, para o almoço do dia 25, você pode optar pelas mesmas opções de looks que eu trouxe para a noite de Natal. Pode ser um vestido mais refinado, pode ser um macacão, pode ser um vestido mais basiquinho também, pode ser o conjuntinho, pode ser o macaquinho. Eu só peço que você opte, priorize pelas cores mais claras e mais suaves, já que é um evento diurno. E se você for passar o Natal num ambiente de campo, como uma chácara, um sítio, uma casa no interior, eu vou continuar sugerindo os vestidos. Só que dessa vez em modelos muito mais fluidos, muito mais leves, trazendo esse ar casual que o campo pede. Quantas cores, gente? Só evitem, se vocês puderem, as cores muito escuras, porque eu acho que não combinam muito com esse mood de campo. Mas, no mais, você pode escolher a cor que você achar melhor. Outra ideia para o campo é apostar naqueles conjuntinhos de kimono ou camisa aberta com shortinhos. Por baixo, você pode usar crópede, pode usar regata, pode usar até uma camiseta, caso não esteja tão calor assim no dia. E eu acho que é uma ótima forma de combinar um visual um pouco mais arrumadinho com esse ar mais despojado do campo. Além disso, vai ficar super estiloso. E ainda, você pode optar pela pantacour, com uma regatinha, com um crópede, que também vai trazer esse ar casual, também será confortável e bem fresquinho, já que geralmente no Natal faz bastante calor mesmo. Se bem que o ano passado eu me preparei para um super calor, não, ano passado não, o ano retrasado. Eu me preparei para um super calor e tive que improvisar um look de frio na última hora. Acontece, então é bom estar preparado para tudo. E se o Natal for na praia, o seu look vai ficar despojado instantaneamente. Você pode continuar apostando nos vestidos, só que em modelos mais fluidos, mais leves, mais minimalistas. Pode ser no comprimento que você achar melhor, mas o ideal é que ele tenha essa pegada mais casual, mais despojada, que o ambiente praiano pede. A não ser que seja um jantar mais elegante, mas nós vamos chegar lá mais pra frente. Os conjuntos, em geral, também são uma ótima pedida. E aí pode ser uma saia longa com um crópede, com uma regatinha, pode ser uma pantalona com essas partes de cima mais fresquinhas também, um shortinho com uma regatinha, tudo muito confortável, muito casual, fica super interessante também. E outra opção de look também são aquelas calças mais molinhas, estampadas, com alguma regatinha, com alguma blusa um pouco mais arrumadinha. E nos pés, é claro, uma rasteirinha, uma sandália, tudo bem fresquinho, bem adequado para o verão. E agora chegamos naquele momento que você vai comemorar o seu Natal em uma festona. Aí pode ser um jantar, pode ser um jantar num clube, pode ser uma festa realmente. Muitos clubes fazem esse tipo de festa, que é mais refinada, que é mais sofisticada. Neste caso, os vestidos já ficam mais elaborados, mais glamurosos, com itens de moda, chamando mais atenção mesmo. Pode usar rendas, babados, bordados, você já pode ficar um pouco mais glamurosa. Então, os macacões já ficam mais sofisticados, em alfaiataria, num corte mais bem feito. A calça pode ser pantalona, pode ser calça reta, mas tudo trazendo bastante elegância para o visual. Nos pés, você pode optar pelos saltos, então pode ser um escarpão, pode ser uma sandália de salto mais fino. Mas, se não for a sua praia, você também pode optar pelo sapatinho de salto bloco, pela sandalinha de salto bloco, que vai trazer ali um pequeno salto, deixando seu visual elegante, mas ao mesmo tempo confortável. Caso você não goste de salto de jeito nenhum, as rasteiras mais elaboradas, as sapatilhas mais elaboradas, existem aí várias opções para todo mundo, que com certeza dá para adaptar bastante. Mas e aí, qual o seu tipo de Natal? Você já parou para pensar nisso? Eu gosto muito de adequar o look à ocasião, por isso que eu separei esse vídeo dessa forma. Eu espero muito que vocês tenham gostado das inspirações de looks de hoje. Já vou pedindo que deixe seu like, se não deixou lá no início, que inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e se você ainda não viu o meu vídeo sobre o que usar na festa da empresa, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo! E aí 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 Obrigado.